Em quatro cidades de Minas Gerais, os eleitores voltam às urnas neste domingo. Juiz de Fora, Uberaba, Governador Valadares e Contagem têm acirradas disputas pela Prefeitura. Mais de 1 milhão e 200 mil eleitores têm compromisso com as urnas no próximo domingo em quatro cidades mineiras. Em Juiz de Fora, a disputa é entre Margarida Salomão, do PT, e Wilson Rezato, do PSB. A professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, a petista de 70 anos, ocupa o cargo de deputada federal desde 2013 e tenta pela quarta vez a Prefeitura da cidade. Já o candidato do PSB é engenheiro civil e empresário, tem 59 anos e é a segunda vez que ele tenta se eleger. Uma estreante em disputas eleitorais e um veterano em cargos legislativos brigam pela Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A arquiteta de 38 anos, Elisa Araújo, é a candidata do Solidariedade. Tony Carlos concorre pelo PTB. Aos 54 anos, já foi deputado estadual e vereador da cidade. Pela primeira vez, a escolha do prefeito de governador Valadares terá um segundo turno. Os eleitores voltam às urnas para decidir se reelegem o empresário ruralista André Merlo, do PSDB, ou se colocam no cargo o atual vice dele, o médico obstetra Dr. Luciano, do PSC, que se desentendeu com o chefe do executivo ainda no primeiro ano da gestão. Já em contagem, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, a disputa para a Prefeitura está acirrada entre a deputada petista e ex-prefeita da cidade, Marília Campos, e o advogado Felipe Saliba, do Democratas. Ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, quando os resultados foram divulgados quase sete horas depois do fechamento das urnas, O Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas espera que, dessa vez, a contagem dos votos seja bem mais rápida. A expectativa é de que os prefeitos eleitos sejam anunciados até às oito da noite.